Dr. Nuno, quais seriam os conselhos de uma lembrança de um passado sem ser uma coisa pesada? Bom, primeiro quero dizer aos telespectadores que um ser humano, ele tem que mudar de célula, tudo de célula, de hoje em hoje, e pessoas, quando tem mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor na dente, ao que ele tem que também renovar células, em vez de só produzir células saudáveis, ele tem que produzir células doentias, e depois, em dois anos, repara, às vezes as pessoas guardam rancor seu, de passado, e estão ficando a reproduzir as células cancerinas, isso é perigoso, porque primeiro ele tem que acabar com a boa saúde, depois as pessoas têm um câncer, esquece-me porquê, e que ele também manifestou em algum órgão de choque, em algum órgão do bocorpo ele está a manifestar, por isso quando pedi pessoas ali, telespectadores, rancor, trai-lhe de bom, raiva, trai-lhe de bom, porque hoje toda a doença no bocorpo tem origem psicosomática, então as pessoas dizem agora, aquele orgulho bom, que tem posse, aquela raiva, aquele rancor, ela tem que acabar com a saúde, em vez de fazer, então, um dica muito importante, como te dá telespectadores, é que realmente chama a água para trás. E também te gostava ali que o doutor abordava sobre um aspecto também de uma perspectiva diferente, agora se, por exemplo, não te fala de relacionamento, esquece-me, de uma relação, a pessoa se fica afetada, nessa maneira a modo que ela entende relacionamento também, e que te houvesse de atrapalhar, se acaba de terminar uma relação no passado, de atrapalhar o patrão, não consigo se relacionar no presente, de atrapalhar esse entendimento da relação da criança, para o doutor fazer as abordagens também, nas esmórias que o passado está afetando e está mudando todo o nosso entendimento de conceitos que não tinha de frente. Olha ali, por exemplo, uma pessoa quando ela trabalha, normalmente a pessoa trabalha 8 horas, não é? Então, normalmente as pessoas estão a dormir em média de 7 ou 8 horas também. Então, quando vou que a gente estou a dormir, vou-te passar o maior tempo do dia e no trabalho. E tem pessoas que eu te falo lá no trabalho. Ou é reparar que relacionamento que vou estar. No lugar, vou-te passar o maior tempo do dia, da semana, do mês e do ano, a te relacionar com a Mariota, te comunicar com a Mariota. O que é que ela te faze? Ela te afetou algum órgão de choque depois. E então, esse relacionamento, muitas pessoas também tentam ter um relacionamento saudável no lugar que vou passar o maior tempo do dia, do mês e do ano. Porque ele é um denominador comum que traz a nós felicidade, que é qualidade de vida, é boa melhoria de relacionamento. E não relação de casal? Relacionamento de casal é comunicação. Porque muitas pessoas, casais, eles têm comunicação. Comunicação, reparei, é interessante essa palavra. Comunicação, comum e ação. Ela é uma ação comum. Então, se ela tem uma ação comum, tem que realmente, o que é que também beneficiar nós como casal? Não é uma coisa comum. Mas tem uns que falar, tem uns que mostrar projetos, tem uns que só vivem juntos. Mas que têm uma vida conjunta lá dentro. E acho que não tem um quebra, por exemplo, no pôriflase, um mágoa de um relacionamento passado que, às vezes, essa impossibilidade não precisa ter sido vivido no presente. E o mesmo entendimento do que significa uma relação de casal, está muda para ser alguém. Está decidindo que vive mais que ninguém. Está decidindo... Já não tem uma definição diferente de vários conceitos. Sim, que lá é que as pessoas... Tem um proveito de dizer que quem vive do passado é um museu. E que as pessoas têm um relacionamento. Mariota dentro de casa. E tem... Esta tem problemas. Tem pessoa que tem casal, esta vive separada dentro de uma casa. Esta está dentro, debaixo de um teto, mas separada. Porque lá, a gente chama de solidão acompanhada. É pessoas infelizas no relacionamento. Tem que acabar com a saúde daquele casal. Por quê? Porque, imagina, vou te viver dentro de um espaço, uma boa boa separada lá dentro. Ela é uma solidão acompanhada e que te trazia danos sociais, danos físicos, danos morais, a saúde mental, te vai lá para baixo. E, olha, isso que não está falando de que as danos... Que tipo de conselho que o próprio doutor te deixava ali para já... Casos assim, de relação de casal. Olha, a mim deve dizer que um casal tem que tentar... Se ela tem um grama de amor, eles têm que lutar para ele. Agora, quando o outro não quer, quando o outro não demonstra interesse, quando o outro quer-te mostrar amor, carinho, amizade, afeto, é melhor separação. Mas se tem um grama, se tem um grama... Que é lá o que está a ficar de entendimento de relação. Porque este acaba por trazer aquele mágoa e tem pessoas que vão me separar na vida. Este dá mais poder ao outro. Não tem poder pessoal e não tem poder posicional, por exemplo. Este, às vezes, para manter um status. Este fica lá. Ou para manter um status dentro da linha social, este acaba com suas vidas. Para mostrar à sociedade que eles são fortes, mas, no fundo, eles são os infelizes da vida. Vida é bela. Vida é bela, vida é bonita. Então, vivemos a vida da melhor forma, com saúde. Saúde física, saúde mental. E melhorar o relacionamento. E já passou-te para lá. A Ana Paulina devia ir a dizer, passou-te a ver. Doutor, eu tento agradecer-lhe para o tempo, doutor, para a conversa também, para sempre que aceita o nosso convite ali. Mas eu gostava também que deixava uma última mensagem também. Aquela última fala de doutor, ali quase que foi em sentido de mensagem, mas a pediu oficialmente para o doutor deixar uma mensagem ali para todos os nossos telespectadores, que acompanham o nosso programa, na dia de hoje, sobre um tema que é interessante. A maioria que não te aconselhia aquele que não vive no passado com aquele que não se vive no presente, de maneira a nunca ficar ancorado e que te siga. Eu tenho que ter um passado, que é referência. O passado é sempre uma referência. Trazer boa referência para o presente, vou canalizá-lo para um futuro melhor. E, como dizer, com saúde física, mental e melhorar bons relacionamentos, boa qualidade de vida. Se não acontecer, que as pessoas ficam ancoradas no passado e aquela ansiedade, isto é de criar um pacto com a infelicidade. Então, acabou de criar esse pacto com a infelicidade. Seja bom, saudável e, mais uma vez, contente na Estadli, na show da manhã. Obrigada, doutor.